Tá ali, né? Vai figurar entre as primeiras colocações. E aí vem a Flavinha! Boa sorte, Flávia Saraiva! Vamos nessa! Flavinha que já vem fazendo seus elementos próximos da trave. Um giro, a sua sequência de dança lateral. Se prepara agora para a sua sequência acrobática. Observe o posicionamento dos pés que a gente comentou. Uma sequência de flick, layout, layout, com leve desequilíbrio, mas permaneceu em cima da trave. Salto com o pé na cabeça, muito bom, muito alto. Uma reversão sem mãos, seguido de outro salto com o pé na cabeça. Um hortal lateral. Sequência de saltos. Passando muito bem a Flavinha. Uma saída de duplo carpado. Um pequeno passo, mas que série da Flávia, né? Ela é sensacional. Excelente série da Brasileira! Obrigado!